Vamos falar sobre um assunto, Beto Almeida, que mexe com todos os nós cearenses. Moradores de comunidades de Maracanau e Calcaia voltaram na tarde e noite dessa quinta-feira a sofrer com a oscilação da rede elétrica. As queixas surgiram nas localidades de Itacoara, Mirambé e Mucunã. Os prejuízos são frequentes e sobre esse assunto, o Ednardo Lemos chega agora para falar sobre um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que obriga as concessionárias de energia elétrica a indenizarem os consumidores quando houver prejuízo com a queima de equipamento por conta da falta de energia elétrica. Vamos ao Ednardo Lemos. Um bom exemplo que vem dar à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e que pode inspirar deputados estaduais do Ceará a adotarem medidas contra o descaso da Enel com os consumidores. O Legislativo Estadual do Rio de Janeiro aprovou um projeto de lei que cria a possibilidade de concessionárias da energia terem que pagar uma multa indenizatória por falhas no fornecimento de energia. A ideia é que o pagamento seja feito ao consumidor final diretamente prejudicado pela falta de luz. O texto será submetido à sanção ou veto do Poder Executivo. No Ceará, a Assembleia Legislativa concluiu uma CPI com pedido para caducidade do contrato de concessão da Enel. A decisão não pode ser adotada em âmbito estadual e o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, encaminhou o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e ao Ministério de Minas e Energia. De acordo com o projeto da lei aprovado no Rio de Janeiro, a multa indenizatória deve ser equivalente a cinco vezes a média do consumo do usuário, considerado o intervalo de tempo em que ocorrer a falha no fornecimento de energia e tendo como base de cálculo o consumo dos últimos seis meses. Aqui no Ceará, diariamente consumidores sofrem prejuízo, mas, até o momento, nenhum cliente foi indenizado pela queima de equipamentos provocada pela oscilação na rede elétrica. Com redação do Ceará agora, Ednardo Lemos. Você, ouvinte internauta, em qualquer parte do Ceará, esse recado, neste caso específico, é para a população cearense? Se tiver sido indenizado ou indenizada pela Enel após a queima de equipamentos, manda um recado aqui pra gente que a gente faz questão de registrar, porque, diariamente, com muita frequência, jornalista Beto Almeida, nós recebemos aqui informações, apelos dos nossos ouvintes e consumidores de energia elétrica, sejam consumidores residenciais ou industriais, para falarmos sobre a Enel, para fazermos esse registro sobre a instabilidade na rede elétrica que atormenta a vida dos cearense de ponta a ponta, seja na região metropolitana de Fortaleza ou no interior do Ceará. E eu fiz questão de chamar o Ednardo Lemos para falar sobre essa lei aprovada na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, projeto de lei, porque vira lei se o governador de lá sancionar esse texto. Para dizer o seguinte, é fonte de inspiração para os deputados estaduais do Ceará? Temos no Ceará lei estadual que obriga a concessionária de energia elétrica a indenizar os consumidores quando comprovadamente o equipamento foi queimado em função da oscilação da rede elétrica, jornalista Beto Almeida? Não tem, Luziano, não tem uma lei estadual, mas existe hoje, inclusive, nessas relações contratuais que a ANAEL estabelece com as concessionárias distribuidoras de energia, a responsabilização das empresas sempre que ficar comprovado que aquele aparelho acabou queimando, acabou sendo prejudicado por uma falha no sistema elétrico. Além disso, está lá no Código de Defesa do Consumidor, Luziano. Existe legislação para isso. Na realidade, é o seguinte, o problema, Luziano, é que eu acho que as leis ficam no papel, mas nem sempre são respeitadas. A ANAEL, inclusive, tem esse uso, é o zera e vezeira de desrespeitar o direito do consumidor, inclusive desconhecendo quando o argumento é feito, dizendo que naquele momento, naquele dia, cabe ao consumidor, Luziano, ter que mostrar o dia, a hora em que ele foi prejudicado, que um aparelho dele foi queimado, que deixou de funcionar por conta da má prestação de serviço. Jornalista Beto Almeida, me diga uma coisa, já chegou nos seus ouvidos, na sua caixa postal, no seu e-mail, alguma queixa de alguém em algum local do Ceará, dizendo o seguinte, eu fiz uma sequência de protocolos na ANAEL, dizendo o horário em que houve a queda na rede elétrica, e quando eu vou contestar, ou quando eu vou cobrar, a ANAEL disse, nós não registramos, nesse horário, oscilação da rede elétrica nessa comunidade. O que que acontece? Tem mutretagem aí? Tem enganação, embromação, enrolação nessa história, Beto? Tenho, eu tenho um exemplo, e esse exemplo, Zeno, é aqui, próximo de mim, ele é o meu irmão. O meu irmão, por exemplo, ele teve agora um prejuízo avaliado, mais ou menos, em cinco mil reais, porque ele queimou a televisão dele, queimou todo o sistema de internet dele, o sistema de câmeras que ele tinha, e o ar-condicionado da casa dele, ele fez, Zeno, várias queixas à ANAEL. Você sabe o que a ANAEL fazia? Ele dizia o dia que tinha acontecido, e a ANAEL, a moça lá da ANAEL, anotava a data errado, e mandava... A data ou o horário? A data, não, não, ela anotava tudo errado, e dizia, mandava depois, a ANAEL mandava a resposta, dizendo que no dia citado pelo reclamante... Pelo consumidor. Pelo consumidor, pelo reclamante, pelo reclamante, não havia sido contestado nenhuma alteração no fornecimento de energia elétrica. Aí, quando ele ia olhar a data, a data não era a que ele tinha dado. Ele voltava a questionar novamente, dizia, olha, você anotou a data errada, não foi nesse dia. Aí ele citava o dia, novamente vinha com outra data errada. Nessa historiezinha, para resumir, Zeno, entre pedidos para a ANAEL de reclamação e de recomposição das perdas que ele teve, reclamação para a PROCON, DECOM, ANAEL, juntando tudo, são setenta, setenta reclamações oficializadas que ele tem. Como é o nome do seu irmão, Beto? O Edilberto. Moro em Horizonte. Edilberto, certamente Almeida, que está nos ouvindo neste momento pela FM 104.3. Eu quero manifestar a minha solidariedade a vocês, se abraçar nesse grito que nós estamos dando contra a ANA. Porque eu sou bem comportado, Beto Almeida, principalmente na tentativa de usar o bom português para evitar determinadas expressões que aqui e acolá a gente escuta, mas acha que essas expressões são inadequadas. Mas eu vou pedir licença a você, ouvinte internauta, para usar uma expressão e qualificar o que acontece neste momento na relação entre ENEL e consumidores do Ceará. Essa história contada pelo jornalista Beto Almeida se retrata, se reflete e me leva a classificá-la com uma só palavra. Sacanagem. É, Luciano. E o pior é o seguinte... Olha só, Beto. Fugir aqui... Fugiu completamente. Ao meu comportamento de certinho, de equilibrado no português. Eu não sou bom de português, não, mas eu procuro evitar determinadas expressões que eu considero agressivas aos ouvintes, aos nossos ouvintes. E cansa, Luciano. Meu irmão diz, rapaz, eu estou cansado. Estou para entregar os pontos em relação a essas reclamações. Eu digo, rapaz, não dê esse caso por vencido. Continue a insistir, porque em algum momento, pelo menos o volume de reclamações, com certeza vai levar a ENEL a tomar alguma providência ou os órgãos de fiscalização acima dela.